Muito chato. Fora os negócio que tem que fazer voando. Que inventaram essas coisas, voe ai, caia aqui, puxa a cordinha pra subir de volta e... Subir de volta, pisa no outro, pisa no outro, parabéns, vocês terminaram esse tipo, um É isso que me deixou Meio frustrado com o jogo O de jogar o bumerangue Dentro da Ventilação nem é problema Não podia ser que nem O City e o Asylum Achei, tudo bem, tranquilo Nem quebre muita cabeça O Origins também é tranquilo De pegar as coisas Olha o mulher gato sobre esse prédio rapidamente E pega esse troféu E tem que acertar o timing do pool Ainda mais Eu Não, fiquei meia hora, não é muito difícil não, mas É um desafio Tipo, você erra um, fodeu Acerte Seria tudo imperfeito O pool Tem gente que consegue ir mais fácil Mas não no meu caso Mas é Agora o pior challenge do Batman foi dar a volta no ar e voltar ao mesmo percurso Porque a câmera não ajuda muito Às vezes eu ia fazer a volta e batia na porra do ar É porque você tem que grunar na parede pra voltar Não, é um loop mesmo É um loop no ar Não é nem pôr na parede e volte Tem que voltar voando Voando mesmo É, você vai assim da razão pela rua Passa por baixo pelo poste E dá a volta por cima Virando e vai direto Só que na volta você não precisa passar por debaixo do poste Você passa por cima Só que nessa de Voltar às vezes picava a cara Na parede Aí não contava mais porque bateu Mas é, isso quando eu não ia pro lado errado Ah, triste Esse daí vai ser o último que eu vou deixar pra jogar mesmo Ah, deve ser quebra a história Quebra a história Mas o Arkham não é o último na cronologia O Arkham Knight é o último na cronologia, né? Ah, mas se for analisar assim Tipo, tirando o Arkham Knight, né? Ele é o último Biba vs. Cusparada Cáustica É o que eu nem sei, velho Eu nem sei Cusparada Cáustica É esse daqui Que aumenta a velocidade Não tem escrito aí, não? Segundo ataque, se conturbinados temporariamente É o W De turbina Durante esse tempo, limite e máxima velocidade de ataque é dobrado É o W É, tipo, atuou ódio É isso que você chama de Cusparada Cáustica Cusparada Cáustica Cusparada Cáustica Cusparada Cáustica É o W É o W Isso aí, velho Um ADC estranho É, nossa foi o Blitz Cusparada Cáustica Cuspe mais Cuspe... Não é, não é? Ruhuhuh Ruhuhu Pruspi a vida Ruhuh huh Ruhuhu Ruhuhu Ruhu Ruhu É isso humm cuspa mais catarra escarra pior que é isso mesmo aqui na inconcepção escarra ai blá 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 eu sei que é acido estomacal e tudo mais mas tipo não é o que parece na minha visão blitz voltou eu sei que pegou ali mas Eu fiquei para trás? Eu fiquei para trás? Demacia! Ele está rindo! Deve ter agorfado muito na galera Está muita zona aqui Será que não era aquela ainda? Eu sei que o Zelian deve estar puto comigo Eu acertei a janção nele Zelian é o cara do fodas Praticamente Cante... O que é isso? Não faz isso não O que é isso? O que é isso? Esse é script? Script? Não, é só andar pro lado mesmo Não, deixa ele ser script A DC é muito estranha A DC é muito estranha O angulo perfeito não Deu certo Foi lá, foi lá Foi lá mas não matou Ele nunca viu nada igual A lança que não acerta ninguém A lança que não acerta ninguém É que nem eu puxando o blitz É que nem eu puxando o blitz É que nem eu puxando É que puxando as vezes e parece que vai pegar Certo? É tudo que eu tenho skill shot É tudo que eu tenho skill shot É tudo Olha o bosta que é um minhão na frente Você não ia puxar um jarvan né velho Porque também eu vou te falar velho É aí você já quer muito Você não pode me engolar Realmente eles não podem te engolar Não pode tocar Não pode tocar Diferemente ele vende Pelo 날 Ah esse aqui é um Thimo já né Nas cúspas de veneo Olha o Thresh Chegou ainda. Longe mais dano, né? Ops! Querem me pegar? Por que será, né? Eu vou apertar o quê? Dá pra apertar o F, fica apertando o quê? Tirar o Puma ali. O pior é que eu acho que eu estou opando errado, certo? O quê? Eu sei que está certo, mas o resto... É, o S fica na dúvida também. Porque muda as skills quando ela está transformando. Pois é. Não é boa vez que eu tenho aidée o que está fazendo Porque eu vou ter mais problemas. Mas eu vou pegar mais um jogo. Então eu vou pegar uma das coisas... Eu vou pegar uma das coisas. É, eu vou pegar mais uma das coisas que foi um jogo. Eu vou pegar mais um jogo. por que? A panterinha pode! Demaciaaaan! Já vou... Ah, não é? Eps! Eu quero morrer! Não, para que? Tem tantas funções na vida! A mana está acabando! Mana? Sei nem o que é isso! Alcoólico de mana! Pois é! Mana Alcoólicos! Minha mana acabou! Estou carregando o mundo! Estou carregando o mundo! Vai ficar só aqui mesmo! Do jeito que está indo, é né? Ficar só por aqui! Ficar só por aqui! Ah, não! Vou morrer! Uh, sai da área! Ainda bem! 4400, digo! 4400. 4400 5400 5400 Seja que... Garegar Mel! Esse Bleach tem problema certo? Pai, que que ele puxou esse? Olha esse boneco ai É ele puxou o Scar Scar né Não sei o que ele queria ali puxando o Scar Esse bicho não morre O cara é um tank, você quer fazer o que? Quem é Blitz? Ah o Jarvan Scar ele também Ele puxou logo o Ken Ah Não vai puxar, eu vou dar um abraço O extinto que vejo os passos Demácia Eu amo Vão E isso que você quer dizer Que conhece a você É esse tipo de arma Não é esse tipo de arma Você não pode me enganar, um vermelho. Blá, 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 blá. Você não pode me enganar, blá. Você não pode me enganar, não é? É, depois dele é que me matou. Bem, blá, 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 blá. O blá também é meio tapado, certo? Ele fica... Puxar o Jarvan. Ele tá... não, ele tá armadouro. Ele tá atacando. Exato. Tem que aguentar. Mas não é motivo pra puxar um Jarvan. Como se todo mundo fosse matar logo um Jarvan. Não é o cara que inicia as TF. Só as TF. Blá, 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 blá. Ó lá! Um, é e F.'s sério, que chegou lá! Não é um garotofo. É um garotofo. É um garotofo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tcham! É isso aí. E lá vou eu! Ainda pulei pro lado errado, mas tudo bem Vamos ver no replay Tá gravando Eu indo pular pra fora da parada Eu pulei pro lado errado Lá vou eu Tudo depende do blitz O problema é justamente esse Que ele puxa E aí E aí E aí E aí Mas não é Se vai e vem E olha que a nossa torre tão pobre Qualquer coisa eles podem ficando agressiva aí E derrubar Mais do que iratão Pode E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom Pode dar Pode dar E aí E aí E aí Pode pensar que um blitz apia cai bem Sua torre foi destruída E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles Eles tancam Os tanques É Os tanques definem a tudo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem é que tá lutando só de torre aí Que torre cara Esse negócio de cristal vermelho aí É de Coisinha É de Scar né É Ele ganhou uns buff maluca quando Ah tá Tava até estranhando isso aí É É É É Agora ele tá errando bem Esse cara né Também é tanque Pois é Tá Ah Ele que tá pegando por nada ele não veio para mim Oh É complicado avançar. É complicado avançar. E o dano? Só o dano? Estava segurando. Não dá. Tudo realmente é bem difícil. Sem dano. Eu só peguei. Então... Eu só peguei. 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 Só para deixar isso bem claro de novo. Eu só peguei. 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 Ele não para. Girando para vencer. Eu só peguei. Eu só peguei. Eu só peguei. E aí... Eu só peguei. Eu só peguei. Você foi eliminado. Blá 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 blá. Ah vai comigo. É lá que ele deu caia assim. Hã, blá 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 bem igual Esse menininho é demais Cog, ele é até legalzinho. Era de ser estranho Flashou. O problema é os tanques. O problema do caramba foi esse ai. Ah, isso é a última. O que é isso? O que é isso? E esse empate aí? Nada. Exato. É a nossa cidade da porra? Esse cara tá correndo. Correndo só a porra, não sei porra. Ah, uns cristal velho ativado. Enquanto o escudo persistir se for usar de movimento é aumentado. Triste a fim. Tava até no empate. Tava até. Empurra pra lá, empurra pra cá. Ah, gostaria de puxar um tanque assim. Tava parecendo até eu. Puxar o que? Os tanques. Puxa, vamos lá! Vamos lá! É, não vai dar. Como um jeta, não vai. É, não vai dar. É muito tanque. É. Três tanques. Três tanques ali. Vamos lá! Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. E agora? E agora? E agora? Cospe e faz a porra toda aí, vomita, escarra, sei lá. Se tiver o traseiro, usa até o do traseiro. Que a paradinha está demais. Não sei se eu dou bem na hora mesmo, mas... É, eu gosto de não ficar morrendo agora na STF. E agora? 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 O maniado foi eliminado. E aí? E aí? E aí? Penta! E aí? E aí? Não é bem o esperado, mas... Tudo bem. E aí? Nossa Merno! O scanner foi lá da E.V.A em cima de mim na pôr Nem sei como, é o... Habilidade fantasma Ele acreditou no meu cara Ah, quando visão esmalar ficou alguma coisa assim Aqui é o negócio que ele joga no cara Fica asboni em cima Bato em um inimigo Tá disputado mesmo Tá disputado Mas não acho Deu comando a inexorável Deu comando a inexorável Se eu proteja o Senhor Jesus também lhe proteja Não, me apaga um instante Vou mais usar o chat mesmo Eu tô vacilando Vamos parar de vacilar E vamos fazer alguma coisa de útil Tipo, soroga lança Os caras me matando Estão me matando mesmo É O cara do escarrado é um show É o que? O cara do escarrado é um show Os caras estão meio focando e valendo Blá 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 K É É Precisa de proteção Pra dar os caras Inclusive Caralho O que foi? É o dano da... Explosão. Não sei porque o pingamento vai atrás antes. A gente não mata mais não. A gente não mata mais não. Mata mais carne. É, vamos levar. Fazer o que? Não sei. 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 Se segurarem até eu chegar. É até hoje. É também. O que o Blitz puxa aqui não deve. É, puxa o ataque. Ah. Olha aí. Olha aqui. Acertou em mim essa porra. NÃO! Foi mal. Amigos, pra que né? Foi mal. Irá uma amizade de sobreviver a uma bomba? Vai Garen! Ih, morreu geral agora. Neutralizado. Neutralizado. Vé, essa partida não existe. Que partida é essa mesmo? Não existe. Já estou entrando um fiapo certo? Um tapinha foi. E está chegando lá. Eu acho que agora não tem mais... Não tem mais segurança né? Hum. Zonio. É louco. Saudade de Blitz AP. Apesar que ele fez um APzinho, mas... Nem deu. Nem deu pra segurar mais nada.